Música Vamos embora Bahia Terra Samba Música Aqui mais eu vá Nada mal O cheiro Terra Samba não é nada mal Que legal É só entrar no crime E liberar geral Essa música conseguindo Levar pro resto do mundo Fazendo esses shows maravilhosos Pelo Brasil afora e mundo Era muito requisitada por todos A gente não pode deixar trocar essa música Em qualquer lugar que troque os hits É bem aceito até hoje A galera curte muito e pede Vai levantar poeira Perder a espreveira O Globo de Ouro Ele vai coroar todo o trabalho Desses anos todos que a música Bahiana fez De todos os artistas Eu acho ótimo pra gente Relembrar e mostrar pra galera Que o axé Existe e que a gente pode relembrar E levar pro resto da vida O Globo de Ouro Tá de parabéns Bênis pra vocês Vamos juntos O Terra Samba não é nada mal O Terra Samba é bem legal O de Terra Samba é bem legal O de Terra Samba é bem legal O que é? Massa!